E olha, deve passar por audiência de custódia ainda hoje o homem de 29 anos que foi preso em flagrante por abuso e maus tratos a animais em Rio Preto, segundo o caso na semana, hein, pessoal? Tá vendo esses bichinhos aí? Eles foram encontrados depois de uma ação feita pela diretoria do Bem-Estar Animal com apoio da Polícia Ambiental. Olha só que imagem impressionante. Estavam aí raquíticos, pessoal, estavam desnutridos, muito magros realmente. A gente observa aí, então, que o veterinário chegou até esse local depois de uma denúncia. Eles, além de todo esse cenário terrível, estavam inclusive sem abrigo, pessoal. Um dos animais, para piorar a estouratura, estava com ferimento grave na pata também. Que imagem triste, hein? Esses cãezinhos foram resgatados e levados para um veterinário. O homem, que era o dono dos animais, já é reincidente, ou seja, por isso ele ficou preso na carceragem da Deike sem direito à fiança.